Agora é a hora da revelação. Tá pronta? Tô. Bom, eu peço silêncio ao auditório. Ela tem que fazer a revelação. Você conversa com ele, explica pra ele e revela. Felipe, amor, deixa eu te explicar. Eu te trouxe aqui no programa. Porque tá acontecendo umas coisas... Você pode só falar um pouquinho mais alto? Um pouquinho mais alto. Eu sei que é difícil, tá com a voz embargada, mas... Faz sete meses... Faz o quê? Que eu tô tendo umas coisas que eu não tô conseguindo ter controle. E a gente não podia ter sentado em casa e conversado? Não, porque eu precisava vir aqui. Pra mostrar pra você, revelar. É uma coisa muito séria. Que eu não consigo, eu não tenho controle de mim. Quando eu vou ver, já tá acontecendo. Eu já tô daquele jeito e... Eu vou e volto. Eu não consigo te explicar. A gente sempre foi transparente um com o outro. Eu sempre fui muito tranquilo. Sempre, sabe... Nunca te deixei faltar nada. Eu sei. Eu sei disso, por isso que eu quero te falar. Então diz pra ele. Amor, faz sete meses que eu te traio como cantor sertanejo. Não, não, pelo amor de Deus. Peraí, 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 calma. Não, como assim? Sete meses. Não, João. Peraí, calma. Sete meses, como assim? Calma que ela vai te contar. Calma que ela vai te contar. E não é um cantor sertanejo de um barzinho normal. É um cantor sertanejo famoso. Você traiu ele como? Não, não. Eu traio você, amor, todas as noites. Não, que brincadeira é essa? Posso falar? Calma. Quer falar ainda? Calma, quero. Eu preciso vir até aqui, eu preciso te falar. Ela tem que te contar até o final. Termina. Eu não tenho controle dos meus sonhos. Eu sonho com ele todas as noites. À tarde. Peraí, peraí. Você trai ele nos sonhos? Isso, no sonho. Você sonha? Você não tem esse contato físico com essa pessoa? Não, não, não tenho. Você trai ele nos sonhos? No sonho. Pode ser à noite, pode ser à tarde, pode ser à noite. Peraí, 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 silêncio aí. Você tem fixação, meu. Amor, é por isso que eu tô te falando. Eu não te traio nesse sentido de fisicamente. Eu te traio no sonho. Eu preciso ouvir na rede nacional para eu passar essa vergonha toda. Não, o que é isso? Você não passou vergonha nenhuma. Peraí, vem cá, meu irmão. É o seguinte, ela tem que fazer um tratamento psicológico, meu. Senão isso aí pode virar uma coisa. Não é louca, não, João? O que é isso? Louca, boa. Louca ela não é, parceiro. Louco.